Vê só gente, a situação que está o fogão aqui, todo cheio de gordura, é por causa dessa panela de pressão aqui. Essa panela aqui é da Ruxido, é uma panela de pressão, só que ela está com um problema, que está acionando o dispositivo de segurança, que fica aqui por baixo, e está jogando aí o molho para fora. Não foi a primeira vez que aconteceu isso, acho que é a terceira vez que acontece, não sei se é o anel de silicone dela que está estragado já. Vou comprar um anel de silicone novo para ela, está custando aí na faixa dos R$ 40,00 até R$ 60,00 o anel de silicone dela, para ver se vai melhorar, se não, eu vou ter que descartar essa panela aqui, uma panela muito bonita, mas que está dando problema. Agora, tem que usar um desengordurante aqui, para limpar o fogão. E limpar a outra estampa da panela, que ficou só gordura. Então, esse modelo de panela aqui, eu não indico, não vou indicar para você comprar, porque a minha experiência com ela não está sendo das melhores. Então, vazou bastante aqui. E detalhe, não foi pior a situação, porque quando ela jogou esse molho aqui para fora, já estava com alguns minutos, que tinha sido desligado o fogo, então a pressão aqui dentro já não estava tão grande assim. E não é a saída de ar aqui, onde sai a fumaça aqui, que está obstruído não, tá? Não é. Então, assim, é uma panela muito bonita, mas que está fazendo essa beleza aqui, ó. Então, pode olhar, ó, que por aqui, ó, está só gordura, porque o ar sai aqui por baixo, né, aqui por baixo, e sai molho, o que tiver aí de líquido vai sair. Aí, gente, é isso. Aí, o fogão está desse jeito aqui, ó. Só, só gordura. Isso aqui para limpar vai ser terrível. E aí, gente, é isso aqui.